Bom, estamos aqui no estúdio da Rádio 104,9, a Rádio Rolim FM e nós estamos aqui para trazer um pouquinho da magia do rádio, o rádio que nunca perde o charme mas o personagem principal do rádio continua sendo o radialista e nós estamos aqui ao lado do Ronaldo, o Ronaldo está fazendo um programa muito legal, muito bacana de muita audiência aqui em Rolim de Moura e ele vai falar, trocar uma ideia aqui com a gente para falar um pouquinho sobre essa paixão de fazer rádio e a primeira pergunta que eu quero fazer para você, Ronaldo, quando foi que surgiu a vontade de trabalhar em rádio? Cara, eu sempre cresci ouvindo rádio, né, desde, sou do interior, sou da zona rural então sempre cresci ouvindo rádio, acordava de madrugada com a minha mãe fazendo café de manhã ouvindo rádio, ouvindo naquela época, não sei se os nossos, se os telespectadores vão lembrar do Carlos Pedro da Clube Cidade, então ouvia muito ele, Tia Leninha Hoje está em Cacoal, né? A Tia Leninha também, da Rádio Nacional, ouvia muito e aí surgiu a paixão pelo rádio Ô Ronaldo, e quem foi que falou para você assim, Ronaldo, você tem uma voz bonita, você tem uma voz legal Foi alguém ou você mesmo que começou a perceber que você tinha uma voz legal? Algumas pessoas falavam, né, você tem uma voz bacana, mas eu não comecei totalmente no rádio Eu comecei através de porta de loja, aqui na nossa região é algo muito comum os locutores começar em lojas, né, trabalhando em lojas, fazendo ali aquela mídia, chamando o cliente Eu comecei um amigo meu radialista, né, que hoje trabalha em Santa Luzia, indicou para uma loja aqui em Rolim de Moura, né, trabalhei durante o final de semana, muito nervoso naquela época, né, se escondendo atrás dos pilares da loja pra ninguém me ver E de lá pra cá fui se aprimorando e hoje, graças a Deus, estou aí nessa área e é o que eu sei fazer hoje Mas aí eu pergunto para você, você faz algo que você gosta, você é realizado, trabalhar na rádio, você faz algo que eu gosto, que eu amo realmente? Para entrar nesse ramo, tem que gostar, né, tem que gostar porque você faz aquilo de coração, você se entrega e claro, sai um trabalho bem mais... Não é um trabalho, né, fica sendo uma diversão para a gente A internet é o meio de comunicação mais novo que nós temos no momento E tem que agregar esses dois, nesses dois meios de comunicação, né, e a gente consegue trabalhar esses dois meios para, claro, ter um resultado final mais, digamos, mais completo Naquela época era no motor rádio, hoje, né, as pessoas ouvem através do aplicativo, tanto que a rádio também evoluiu com a internet, com a tecnologia Hoje, se você vê aqui nos nossos estúdios, nós temos hoje câmeras que a gente transmite através da internet Nós não podemos perder o foco do rádio, que é a frequência, né, que esse é o foco do rádio É levar a informação, levar a voz, a música, a alegria através da frequência Mas também nós temos que agregar a internet, as redes sociais, o Facebook, o Instagram, né, a tecnologia Hoje nós temos o site também, que o rádio antes não tinha um site, hoje tem um site, tem um aplicativo Que hoje nós temos a abrangência através da frequência, né, vamos supor, na zona da mata No linguajar popular, na zona da mata Mas através do aplicativo, hoje quem está no Japão consegue ouvir a rádio Rolim FM Hoje quem está nos Estados Unidos também consegue ouvir a rádio Rolim FM E temos ouvintes na Europa que acompanham a gente Temos ouvintes nos Estados Unidos que acompanham a gente Por quê? Porque nós agregamos a internet, agregamos as redes sociais, aplicativos e o site à nossa rádio Eu quero convidar você que está nos assistindo a sintonizar 104,9 todos os dias de segunda a sexta-feira Das 17 às 18 horas e acompanhar o clássico sertanejo com Ronaldo Ferreira Aguardo você Beleza, tá aí então, Ronaldo Ferreira, esse rapaz aí bem simpático e também com a voz muito bonita Trazendo essa comunicação aqui na 104,9 Você já sabe, ele fez o convite, né, e a rádio é isso Rádio é amor, rádio é paixão, rádio é comunicação E também trazendo para você que está em casa sempre a informação, uma música, um entretenimento A rádio com certeza não vai deixar você na mão, tá certo? Então tá aí, esse é uma reportagem especial para os radialistas e para os amantes do rádio em geral Com imagens de Márcio Delemos e do Félix para o jornalismo da SIC TV Maravilha, agora são 5 horas e 32 minutos dessa quarta-feira gostosa Leandro e Leonardo cantando Cerveja Cerveja Para você que está curtindo a programação da 104,9, muito obrigado pelo carinho da sua sintonia Na mais querida, 5h32, ótima tarde Rádio